Por todo sol e racha terra de quente Gostaria minha gente de formar comparação Com toda nuvem que enche a terra de água Provocando tanta mágoa é a vingança do sertão Quebrou rompido em seus princípios mais puros E o Sinu mais sendo um duro decidiu se rebelar E lançou mão das armas da natureza Chorou e ardeu com tristeza Mas assim fez respeitar Mas me parece que os tais burros da cidade Não notaram que tal fúria Deus se foi contra a maldade Maldade essa contra o sertão e o matuto Que embora sendo um bruto carece de piedade E foi por isso que meu canto ficou triste Mas ser danejo resiste Sou um deles de verdade Até comparo tanto sol com tanta enchente Como um castigo urgente Creve em nome do sertão Sertão que falo Não é mato não senhor Mas tudo no interior Pode ser uma canção É que estou vendo Minha música sertaneja Ser brindada com cerveja Numa fossa coletiva Já importaram Tantos ritmos de fora Que o meu sertão de agora Está perdendo a voz ativa Mas me parece Que os tais burros da cidade Não notaram que tal fúria Deus se foi contra a maldade Maldade essa Contra o sertão e o matuto Que embora sendo um bruto Carece de piedade E foi por isso Que meu canto ficou triste Mas ser danejo resiste Sou um deles de verdade Que os tais que sejam bem Dizendo o snare É muito bom Sejam bem Ou seja